Pessoal, hoje eu mostrei aqui pra vocês a finalização de um iogurte caseiro que eu comecei a fazer no domingo. Olha, ficou muito bom, muito gostoso, uma textura maravilhosa. E muita gente pediu a receita, é muito fácil. É feito com leite fermentado que a gente compra em supermercado. O mais conhecido é Yakult, mas tem um que é mais barato, o Carolina. Faz o mesmo efeito e é mais barato. Qual a receita? Você pega um litro de leite, ele tem que estar em temperatura normal, não pode estar gelado, temperatura normal. Tá na geladeira? Tira e deixa ficar em temperatura normal. Aí você coloca um frasquinho desse de Yakult ou de Carolina. Coloca, ah, o Yakult ou o leite fermentado Carolina também tem que estar em temperatura normal. Você coloca pra um litro um frasquinho, coloca, tampa, mexe bem, leva na geladeira. E aí os lactobacilos começam a se multiplicar. É igual fazer pão, né? O levedo do pão, o levedo da cerveja. Então ali tem lactobacilos vivos e eles começam a se multiplicar. Qual o tempo pra você começar a consumir? Um dia já fica bom, mas se você deixar um dia e meio, melhor ainda. A consistência fica melhor. O que eu fiz pra saborizar? Eu usei suco de pacotinho. Usei suco de pacotinho, aí você escolhe do seu sabor. Dá uma olhadinha ali pra não exagerar, né? Qual a quantia que aquele suco faz. Só que eu tirei, eu não coloquei dentro da garrafa. Eu tirei um pouco, coloquei o suco, dissolvi bem, coloquei lá dentro novamente. Experimentei como estava o sabor e fiz novamente. Há uma possibilidade de você saborizar com frutas. Porque vai ficar mais natural. Nesse caso você retira um pouco da garrafa, coloca a fruta de sua preferência, bate no liquidificador, coloca lá e aí é só a alegria da garotada. Além de ser muito saudável, viu? Tchau, tchau, tchau.